Olá caros amigos da TV Impacto, Lorena Morena hoje diretamente do buraco da rua Cruzeiro do Norte. Nós recebemos um chamado de muitos moradores aqui e foi muitas reclamações, não foi só uma. Nós falamos com a liderança, você vai acompanhar nas imagens tudo o que está acontecendo com essa rua tão solicitada e precisando que a prefeitura fique de olho nela e faça um serviço de qualidade. Acompanhe nas imagens com a gente. Nós estamos aqui na rua Cruzeiro do Norte, o prefeito assinou a ordem de serviço com relação ao anel viário aqui do Santarenzinho, só que muitos moradores estão reivindicando o porquê que aqui não teve verba, porquê que não vão fazer serviço nessa rua. Entra governo, sai governo e não fazem um serviço de qualidade nesta rua. Eles estão já indignados, moradores, com essa situação. Vocês podem ver nas imagens, acompanhar que toda a água que vem da chuva, ela dobra nessa rua. As casas vão para o fundo, a laga, ninguém pode ter um carro nessas casas porque não tem como colocar o carro para dentro. Então a situação realmente aqui é lamentável, precisa ser feita alguma coisa e nós precisamos aqui, os moradores da rua precisam que seja feito algo aqui. Por favor, Daniel Simões, verifique, converse direitinho com a liderança, veja o que pode fazer aqui. Está completamente perigoso, como vocês viram nas imagens, motoqueiros, já quase perto de sua moto, as crianças que brincam no buraco, aqui quando chove, que alaga totalmente, não dá para ver o tamanho do buraco e a profundidade. Então nós viemos aqui, de novo, fazer uma grande reclamação dessa rua aqui. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL 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 Muitas casas A minha casa em 2009 Foi para o fundo A minha casa aqui Foi para o fundo em 2009 Chegou a altura da janela Entendeu? Aí perdi minhas coisas todinhas Lutei Lutei Consegui de novo minhas coisas Devagarzinho Trabalhando Mas Não tive ajuda Ser sincero Não tive ajuda Ninguém me ajudou Não estou cobrando ninguém Só que o que eu quero É que realmente Venha fazer Não por mim Mas porque aqui mora cadeirante Mora idoso Entendeu? Pessoas de necessidades especiais Então que venha para cá Olhar nosso lado Eu não olho só o meu lado não Olho o lado de todo mundo Que mora aqui Muito bem Muito obrigada querido De nada Eu que agradeço também A Lorena Morena Está aí Marcando presença aqui Na nossa rua Fazendo bom trabalho Na grande área E em Santa Aérea todinha Então é isso Curta Compartilhe esse vídeo Vamos chamar atenção Mesmo das autoridades Lorena Morena Número do WhatsApp Pode ligar Pode mandar o WhatsApp Que a gente responde E vamos agendar aí Da onde você estiver Muito obrigada E até a próxima Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri E aí